Em Simonésia, a polícia militar recebeu informações sobre uma intensa movimentação suspeita no distrito de São Simão do Rio Preto. Simonésia, de novo, nos noticiários policiais. A polícia trabalha para conter essa onda de violência em Simonésia, realizando apreensões como essa daí. A gente mostrou no Balanço Geral, no MG Record, aqueles crimes de homicídios que andaram assustando a população de Simonésia. Segundo denúncias feitas à polícia militar por meio do 181, alguns indivíduos estariam com drogas. As buscas dos militares aconteceram no local alvo das denúncias e em residências. Muitos materiais que você vê no seu televisor foram apreendidos. Sobre esse assunto, a sargento da PM, Fabiana Dias, gravou um vídeo. No local, a guarnição policial percebeu uma intensa movimentação próxima ao local dos fatos. Um indivíduo fazendo contato com esse denunciado. Os indivíduos foram abordados. Durante busca pessoal, foi encontrado com o autor. Várias munições calibre 22, vários vírus vazios de substância análoga à cocaína e dinheiro. Na residência do autor, foram localizadas mais substâncias ilícitas, munições calibre 22 e calibre 38 e diversos materiais usados para o preparo e comercialização de drogas. Foram ainda localizados e apreendidos vários materiais de procedência não comprovada, como relógios, rádio de som automotivo e celulares. Os materiais apreendidos e o autor foram encaminhados até a delegacia de plantão. Obrigado. Obrigado.